A Fundação Oswaldo Cruz está estudando um antiviral para combater a Covid-19. O início da primeira fase de ensaios depende da aprovação da Anvisa. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz apontou que uma substância purificada pode ser eficaz para impedir que o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, se replique nas células humanas e também para ajudar a conter o processo inflamatório que o vírus causa. O trabalho é uma parceria da Fiocruz com a empresa microbiológica e o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos. O dossiê pré-clínico foi encaminhado para a Anvisa. Se a Anvisa aprovar, a primeira fase de ensaios clínicos da substância batizada de MB905 pode ser iniciada. A ideia dos autores do estudo é conseguir desenvolver todas as etapas do remédio no Brasil, trazendo independência para o país em tecnologias que seriam caras para serem importadas pelo SUS. De acordo com os pesquisadores, esse medicamento não conseguiria curar a Covid-19 sozinho. Para casos graves da doença e para pacientes com comorbidades, por exemplo, vai ser necessário um coquetel de medicamentos. O antiviral estudado pela Fiocruz possui vantagens em relação a outros medicamentos. Por ser um comprimido, permite que o paciente de Covid-19 seja medicado o mais rápido possível, diferente do Remdesivir, que é injetável. Já em relação ao Monopiravir, o MB905 se mostrou mais seguro nos testes, pois atua no DNA do vírus sem interferir no da célula humana.